E aí galera, beleza? Voltamos aqui com o Expeditions Rome. Eu fiz a tenda do Expeculatore, que é o nome. Cadê? É uma tenda, depois que eu capturei o Lumber Mill e o Tannery. Ela repreende itens que você usa. Isso é interessante. Então você coloca o personagem aqui, a cada 41 horas recupera e eu botei o personagem na barraca de recrutamento. Então vamos deixar esse garoto aqui na barraca de recrutamento. A cada 35 horas vai recrutar a gente. Aqui é para quando o personagem estiver ferido e banho não tem, workshop não tem, armaria não tem. Então a gente volta a jogar com os personagens sempre. O upgrade está feito. Eu vou precisar de mais uma Tannery e mais uma mina de ferro para fazer armaduras. Isso é interessante, que a gente vai poder não só fazer armaduras, como fazer os craftings que a gente tinha que fazer. É, um problema. Preciso de escravos. Vamos comprar uns escravos? Eu estou sem. Mercador tem. Eu estou sem. Eu vou comprar todos os 11 escravos dele. Gastar um dinheirão, mano. Pronto. Depois a gente recupera esse dinheiro. Vamos embora. Cadê? Não tem mais nada para fazer aqui. A gente estava esperando um ataque. Eu estou esperando um ataque. Eu vim para a capacidade para construir as coisas, mas eu estou esperando um ataque do inimigo aqui. O meu exército está aqui. Eu creio que ele dá conta, mas sei lá, mano. Estava esperando que o ataque fosse pegar a gente aqui. Se eu fosse chegar a tempo. Olha lá. Olha lá. O que é isso aqui? Ah, tem um exército aqui. Ah, o exército está vindo para cá. Para atacar a Mísia. Aê, beleza. Vamos fazer a batalha. É, está todo mundo aqui, mano. Está todo mundo aqui. Eu escolho quem vai lutar? Como assim? Ah, eu escolho quem vai lutar. Tá, vamos lá. Eu preciso de você. Não. Espera aí. Eu preciso de... Putz, eu tenho que escolher um. Ah, eu vou escolher o Lúcio Os Vorenos, que é o cara que já estava aqui. Chance de sucesso? 100%, 100%. Ah, geral é 100%. Vamos escolher esse aqui. Esse moleque aqui. Risco de... Aqui tem a chance maior de conseguir loot. Então, vamos embora, vai. Os homens estão esperando suas ordens. Tá bom. Formação. Vamos jogar defensivo. Deixa que os inimigos venham até a gente. Deixa que eles venham até a gente. Archeum Latius Extendente. Essas batalhas são muito legais. Archeum Latius Extendente. Nossos rancos têm chegado as linhas inimigas. Nossos rancos têm chegado. Nossos rancos têm chegado a nossa formação! 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 Cadê? Cadê o personagem? Aí Ah, fizemos a missão aqui A gente pode mandar A nossa legião pra cima de alguém Ou a gente tá fraco? Tipo A gente precisa de uma mina de ferro? Não precisa? Ou Hunting Ground seria interessante? Beleza Vai custar homens E a gente vai ganhar muita comida Mas a gente não precisa de comida A gente tá bem de comida Isso aqui vai dar Pouca coisa pra gente Pedreira Fazenda Poço Deixa eu pensar aqui Tem uma outra missão aqui Recompensa escravo Essas bandeiras tudo dá escravo Como recompensa E eu não consigo vir com a legião pra cá ainda Eu preciso pacificar ela inteira Tá bom Vamos pegar esse Hunting Ground aqui Putz Vai custar soldado pra caramba Mano Vai custar 1200 Manpower 75 10 escravos 10 escravos Eu tenho 37 escravos Fazenda Vamos pegar esse Hunting Ground Tá aqui do lado Vem E vamos continuar indo pra cá Não Não Pera Opa Encontramos gente aqui Descansar pra nadar? Não We have other places to be Vambora Tamo chegando Vambora É bem aqui no canto Não é na cidade não Tá Pera aí O que a nossa legião descobriu Vou mandar mais Vou mandar pra capturar esse lugar aqui Essa pedreira bem aqui Vambora Cadê? Não consigo entrar Aí vamos entrar Hum Só dá pra ir os dois juntos O Mão de Barro e a Cálida Beleza Tem que trazer um personagem específico Que no caso é a Cálida Vambora Tomara que dê tudo certo Por enquanto deu tudo certo Todas as missões deram certo Hum Eu gosto de você melhor em armazenamento romano Mas o uniforme te encaixa Pelo menos Hum Ela me elogiou Vou fazer um Um elogio pra ela Hum Ainda bem que a gente não tá aqui pra lutar Beleza Vamos deixar que ela fale com o guarda Vamos deixar ela falar To tartar us Dice game Beleza A Cálida conseguiu passar É Pelo guarda Aonde a gente tem que ir agora mano Hum Vamos ali na frente A minha mãe A família mora em Kizikos Você sabe Hum É Parece estranho Sentir aqui esperando Para eles Estar Espera aí Então os guardas Então os guardas estão tendo problemas As famílias em casa estão passando dificuldade Três campanhas que eu lutava por ele Ele foi o melhor comandante que eu já servei Você acredita nos rumores? Eu ouvi que o Archelaus foi derrotado pelo Roman Legatus Com nenhuma experiência Levantando uma arma Ih mano Os soldados eles são meio Desconfiados da liderança deles né Inventário aqui Ah a gente tá com a roupa de Se a gente trocar a gente tá fudido Ah vambora A gente tá com a roupa de Grego Se trocar pra I have no power to overrule an imperator You know that I only need you to discredit the campaign of Licinius Nocolos You made it impossible for me to turn the senate when you cornered Marcus Aurelius Cota Rome will not leave one of their own behind Least of all a consul Hmm As long as he is safe and sound inside the walls of Cangedor They still believe he can be rescued Then we must take the city And secure him as hostage One thing at a time I heard rumors that Troas and Musia are on the cusp of leaving your alliance Impossible I have contingencies to ensure their loyalty I hope you're right Without them your siege on Kidzikos is lost My army outnumbers Loculus' legions 25 times Don't underestimate him That is the mistake Archelaus made Keep the supplies flowing, Scaevola That's all I need from you I will take Kidzikos and Calcedon And you will reap the rewards Corvinus will see to it personally He is among my best men My services are yours as long as the senator commands, your majesty Very good Safe journey home, Senator Oh, I'm not going home My brother is handling things just fine in Rome I'm going to see a mutual friend in Thracia Ah, yes Give him my regards I shall Good day, your majesty Beleza Então A gente tem que pegar o contrato Como que a gente vai pegar isso? Vamos subir aqui Então o Mitridates quer usar o político O cara que ele capturou Nossa, ele tem muitos soldados, mano Dá pra ver as barracas Então o Mitridates quer usar o cara que ele sequestrou Pra poder fazer com que a campanha seja fracassada do exército Fazer com que Roma desista da campanha E quer usar a influência política do cara que ele capturou É um plano bem inteligente Você não precisa nem lutar a batalha Você conseguir convencer os senadores a desistir O inimigo Não tem Eu vou dizer que o inimigo está hesitante Minha família veio pra... Vou falar que eu sou da Cilícia Eu sei Por que você se juntou na minha guerra? Ah Eu não tenho amor pelos romanos Os romanos não são tão ruins Eles são pessoas que brancos Estão desesperados em suas conquistas E orgulhos da república É só natural que duas pessoas que brancos Deixem se encontrar em guerra Ah Beleza Você parece Ter uma... Ele parece que ele gosta do Lucullus Hum... Não vou perguntar quem era o cara Pra não dar muito na telha, né? Ah, vou perguntar, foda-se Um senador Um senador protegendo os piratas Eu vou perguntar sobre o Aquelaus Então dizem os relatórios O novo legatus De 2ª de Lucullus Legiões Certo Ele vai decorar Uma cruz A rua para Roma Marque minhas palavras Beleza Beleza Obrigado por falar com o Aquelaus Obrigado por falar comigo Vossa Majestade Agora Agora Ó, dá pra sentar no banquinho Tá, vamos vir pra cá O que é isso? Tá, a gente pegou um... Um negócio aqui Tá, aqui é o contrato Mas é só pegar Isso é isso Nós não teremos uma oportunidade Como essa de novo Então, vamos ter certeza Que nós fizemos o máximo Antes de sairmos Tá bom A gente só precisa ir embora agora? Tipo, foi só pegar e acabou? É só isso? Tipo, fácil, fácil assim? A gente, tipo, pegou, pegou o contrato e vazou? Ué, eu pensei que a gente fosse ter que brigar alguma coisa A gente só pegou o contrato do cara e foi embora, mano É um contrato entre o rei Mitridates e a cidade-estado de Troas Prometendo que Musia vai ficar sob o domínio de Troas depois da guerra Beleza, então era pra isso que a gente veio aqui Bora Eu imaginei que fosse ser tão fácil, não Não pensei que fosse ser tão fácil, não, mano Easy, 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 easy Esse poço aqui já era Eu poderia olhar mais lugares antes de ir embora, né? Vamos olhar aqui, velho Torre de observação, preciso esperar Ah, tá bom Vamos dar uma olhada aqui, rapidão Ah, eu só preciso voltar pra cidade Uai, não dá pra capturar esse Hunting Ground? Tá, deixa pra lá Tá, vou voltar pra cá E entregar o papel que a gente pegou Vamos levar geral Vambora Tão fácil essa missão, cara A gente invadiu o lugar e acabou Muito fácil Beleza, vamos entregar Ih, eu tô com as roupas de... De... De grego Deixa eu tirar essa roupa aqui Daí fora Quero meu uniforme romano Aê Ahn, deixa eu ver aqui As armas que eu tô equipado Essa arma aqui é muito boa, velho Esse escudo Mas eu tenho que colocar habilidades nele, né? Open Skill Selection Eu vou escolher essa daqui No lugar desse daqui Pronto Deixa eu mudar as roupas da... Da arqueira Cadê? A Yulia Cálida Essa roupa de assassino aqui É melhor do que a dela Melhor do que a roupa que ela tava Ela não usa arma Ela só usa arco Então fica desse jeito aqui mesmo Vamos lá entregar o contrato Que a gente conseguiu Pra mulher daqui Pra... É... Viúva do cara Stratigos Do you bring any news? Sim, toma Let's have a look A cruel, backhanded agreement Between two equally power-hungry men Thank you This document will shortly burn On one of these braziers With Apollon's help No one but us Will ever know of its existence Ahn... Ela vai... Ela vai terminar a barganha dela, né? I consider my word To be as unbreakable As the marble of these statues I will send the messengers To Kitsikos at once To withdraw the troops From the siege Without us Troas will leave as well I am certain That Mithridates Will be forced To abandon the siege Beleza Eu desejo Boa sorte Nas suas novas responsabilidades Nós visitaremos você De tempos em tempos You will always be welcome In Merzia As long as I am ruler Beleza Conseguimos, galera A gente Conseguiu reverter O controle do lugar Pra viúva do cara lá Vambora Vamos vazar daqui O que o jogo manda a gente Sei lá Ir lá pra cima Tá, vambora O jogo manda a gente Meio que ir lá pra cima Mas vamos só Ir pro mapa O que a gente faz agora Que a gente fez todas as missões Do lugar Pra capturar lugares Sinceramente Eu não tenho ideia Quatro Faltam dois setores Pra pacificar Quatro Cinco Seis Quais seriam os setores A fazenda Isso aqui Vamos mandar uma legião Pra cá E vamos mandar Beleza O que é isso aqui Isso é exército inimigo O que é isso aqui, mano Exército inimigo Isso aqui Não tem como saber O que é isso, cara A gente tá fazendo Uma fazenda aqui Tá, esses personagens Já estão prontos Pra gente mexer neles De novo Mas eu não quero Mexer neles agora Tá Tem dois exércitos Aqui, mano Um aqui Aí é foda, mano Vamos dar uma olhada Eles vão terminar A fazenda aqui Boa Templo de Aclepius Ok A gente meio que Só conseguiu Alguma coisa Aqui E vazou Eu queria saber O que a gente faz Agora Se a gente Conseguiu O lugar Aqui A gente Invade Esses lugares Aqui Faz um cerco Na cidade De Quísico Não tem como Faz um cerco Na cidade De Quísico Vamos só voltar Então pra cá Pra dentro Pera, pera, pera Eu capturei um setor Eu tô capturando Setores E eu não tô vendo Tipo O jogo Me deu Me deu um lugar Pra mim ali Eu não vi Tá, vamos entrar Aqui E vamos colocar Os caras Pra fazer Mais uns Trabalhos Quando O seu próximo Seu Eu estou Desenvolvido Deutido Nasso Me pôr em Retrinhas O que Você fez Para Dominar Não Não tem Nenhum Diálogo Droga Tá, vamos lá Eu posso Recrutar Personagens Eu vou Recrutar Mais um Cara Recrutar Esse cara Aqui Vai Pera, ele é Praetorian Não, eu queria Centurião Tá, minha Legião Tá full Não tem mais Espaço Pra recrutar Ninguém Posso dar Replenet Soldados Não, eu tenho Muitos soldados Tá, vamos Colocar os caras Pra trabalhar De novo Vamos Vim Aqui Sagitário Fica de Fora O arqueiro Vai Para as Barracas Beleza Acho Que não tem Mais nada Pra fazer A gente Só precisa Conseguir Conquistar A Ásia Menor Agora Vamos Sair Daqui O jogo Manda a gente Dar Ah, a gente Pode dar Upgrade Aqui Mano Banho Ó, lugar Para os caras Tomarem Banho Vamos Fazer Isso A gente Precisava De Precisava De uma Mina De ferro E de um Tenery Mas não Tem Vamos Fazer Bath Banho Beleza Agora A gente Tem um Lugar Para os Caras Caso Eles Queiram Relaxar Tá Interessante Tá Vambora Vambora Que agora Eu fiquei Meio Sem saber O que fazer Agora Que a gente Dominou Tudo E não Tem Pra onde Ir Acho Acho que A gente Vai ter Que invadir Uma cidade Agora Lá Em cima Provavelmente Ah A gente Vai ter Que atacar Kísico É Mano A gente Vai ter Que atacar Kísico Beleza Vamos Atacar Kísico Vamos Vamos Para lá Com a Nossa Legião Eles Vão Chegar Primeiro Provavelmente Opa Vamos Dar Resolve Battle Vai ser a batalha Que vai finalizar O vídeo A gente Tem vantagem Quem Que a gente Bota Aqui Nessa Batalha Vamos Colocar Vamos Colocar Esse Cara Aqui De Novo Que Ele É Bom Em Logística Quanto Mais Logística A gente Tem Ele É Melhor Vambora Como A gente Posiciona As Tropas Enfraquece O Centro Deles Vai Alicite Eles Não tem Infantaria Beleza Eles Não tem Infantaria Vamos Atacar Vamos Dar Um Charge Vamos Matar Um Montão Deles Já Que Eles Não Tem Infantaria O Certo Seria Só A gente Charjar Para Cima Ve Vamos Ai Para V Vamos R Continua o gg mano o gg charge de cavalaria não sei se vale a pena e a hold position eu acho que eu vou putz e aí eu vou eu vou chamar já que a cavalaria vai e para cima deles e aí e aí e aí Nós já fizemos isso! O inimigo está rodoado! Cinete milites exaltare! Nosso comandante, o Po, ganhou a habilidade de cavalo no máximo! Olha! Beleza, mano! A gente arregaçou o inimigo! O que a gente ganhou aqui? Um monte de coisa boa! Ok, vamos só continuar! Bom, capturamos a cidade, né? Capturamos a cidade, pacificamos o lugar... Agora tem quest de pacificação! Puta merda! Cadê a quest de pacificação? Ah, tem cavernas para pacificar! Olha só! Bom, é o seguinte! Onde é que está essa quest? Eu tenho que entrar no acampamento e falar com alguém, provavelmente! Toctoprimus Pilos! Beleza! Ele está dentro do acampamento! Vamos entrar no acampamento, vai! Que a gente acabou de conquistar! Que a gente acabou de conquistar! Pegar a quest de pacificação! O que é isso aqui? O que é essa... Esse ícone aqui dentro? Na mesa! Ah! Repreencher itens táticos! Entendi! Ah, eu tenho co... Ah, eu vou repreencher bandagem... Espera, eu vou repreencher... Eu tô sem, mano! Tá, eu posso repreencher isso aqui... Eu não tenho mais nenhum item que precisa! Beleza! Tinha esquecido disso! Uma banda de espartanos viciosos está organizando uma rebelião contra a nossa legião! Eles estão aguardando apoio entre os locais! Bom, espartanos estão organizando uma rebelião contra a nossa legião! Mas por que que tem espartanos aqui? Isso não parece que lhes dar pausa! Por que que eles... Eles lutam como os reais espartanos? Parece que seja o caso! Seu líder é dito de ser bem armado... E a maioria deles... Usa as espartanos! Eita! Eu acreditaria contra enviar arquivos para lutar com eles! Os pikemen seriam melhor para lutar com essa armadura! Beleza! Tem que levar pikemen para lutar com eles! Ahn... Por que que eles estão... Por que eles vão seguindo esses espartanos? Espartanos falam a mesma língua que as pessoas aqui! Eu acho que isso é por isso que eles podem ser preferidos... Se isso se trata de uma escolha entre dois poderes invadirantes... Beleza! 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 De vez em quando, Legate! A gente vai pegar essa missão! A morale foi melhor! Muitos legionários... Eu acredito que em poucas vitórias... Todos os homens precisam de... Nós não estamos em força completa... Mas temos muitos homens para... Beleza! A gente está bem! Bom, no próximo vídeo a gente derrota esses espartanos, cara! A gente acabou de pegar essa missão aqui... A gente regaça esses malucos no próximo vídeo! Beleza, então... Good night! Falou! Tchau! 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 Tchau!